Música Eu tenho uma história da Cassia pra contar Buddy Mas eu vou contar Depois Vamos lá Um, dois Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce para os novos lábios O homo procurou os índios, mas a terra avistou em você O sol e o osso são as giras do seu vocabular Estrela está cantando o seu ao estar azul Estrela está aqui o bairro das laranjeiras Satisfeito sorrir quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa E não terminamos ontem Hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Satisfeito, sorri Quando chego E adoro Aperte luz que é o seu andar Na mesma hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeirar Satisfeito, sorri Quando chego ali E adoro o elevador Aperte luz que é o seu andar Na mesma hora de te reencontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Hoje 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 Aperte luz que é o seu andar Aperte luz que é o seu andar Aplausos